Fala aí pessoal, aqui é o Filheirão, trazendo mais um vídeo, galera, estamos trazendo o 26º vídeo do canal, se eu não me engano, deixa eu ver pra onde que é o Rhodes aqui, Rhodes pra cá. E a gente tá indo então na fazenda dos Greys, né, pelo que eu entendi, tem alguma coisa interessante lá, alguma coisa pra fazer lá, opa, tem alguma coisa também acontecendo aqui. Ih, rapaz, ó a Ku Klux Klan aí, olha a Ku Klux Klan. Como é que é esse esquema aqui? Você melhor não derrubá-lo, você melhor não derrubá-lo. Vamos lá, que diabo é, você foda? Aproveita também, acaba com esse aqui. Um bando de racista. Pistola Volcanic usada, dá pra pegar aqui, né, mas... Não, 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 não quero, não, velho, não quero levantar ele não, doido. Só se for pra queimar, né, vamos ver se tem como. Dá não. Deixa eu saquear então, vamos ver. Vamos ver o que esses caras carregam. Munição, carta, o quê? Tinha um colecionável nele, mano. Como é que é esse esquema aqui? O que é esse aqui que tinha nele? Carta para o quê? Carta para o papai, what? Esse item é único. O quê? O quê? Que viagem, mano. Quem quiser ler... Opa, vou... Aí, ó. Só pausar. E aí, beleza. Mano, que viagem, velho. Como é que faz aqui? Pera aí. Aí, agora... Aí. Aí. Agora sim. Agora cadê o... O meu cavalo? Ih, meu cavalo foi lá pra frente. Olha só um negócio legal que eu percebi, ó. Se você estiver segurando a pistola assim, tá vendo ali? Na mão dele. Ó. Rodou, guardou. Quando tiver de dia, eu vou fazer de novo, pra vocês verem melhor. Achei massa isso. Agro. 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 Armas no cavalo. Aqui, beleza. Eu acho melhor levar. Pera aí. Essa daqui. Pronto. Vamos lá. Agro. Vambora, galera. Fala, galera. Tem um amigo que fala assim. Fala, galera. Fala, galera. Você não pode usar armas ou criar confusão em Rhodes. Ok. Ok. O que é isso aqui? Ah, eu não sei nada. Ih, rapaz, tem um cara aí. Vamos ver como é que é o esquema. Fala. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Ou... Fala. O que você quer? Você está bem? As iniquidades da história. Não. Eu não sei. Não. Eu não sei. Não. 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 Eu não sei. Eu não sei. Alô. Alô. Minha casa antiga. A casa que meu pai construiu. É tudo dilapidado e destruído. Repossessado pela banca. Desculpe de ouvir isso. Eu deveria viver uma vida diferente. Eu também. Se só eu pudesse trazer minhas coisas antiga. Pistola ai. Registro. Ah, legal. Ah, cara. Eu vou pegar, mas vou devolver não. Vambora. 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 Scarlet Meadows. Scarlet Meadows. Cara, eu acho que essa pistola é uma das pistolas únicas do jogo que você pode pegar. Então, se devolver para ele, você não vai ter como, né? Ter ela, digamos assim. Mas em outro vídeo eu faço um guia disso. Hoje vamos fazer a missão aqui. Ai, não consegue pular uma cerca. Poxa. Falhou. Vai, 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 vai. Pronto. Vamos lá. Caramba, hein. Tá devagar, velho. Eu não sei porque o cavalo fica do nada devagar, velho. A vida, a estamina dele tá cheia. Mas beleza. Vamos lá. São para trazer armas e tudo mais. Beleza. Caligar Hall. Ei, rapaz. Será que eu vou poder passar? Eu acho que não, hein. Posso te ajudar lá? Claro. Eu deveria ser meus parceiros de negócios aqui. Ei. Eu arranguei uma reunião, eu acredito, sobre alguns cavalos. Um cara com uma escada e um mexicano. Sim, senhor. Eu vou comprar as estables. Obrigado. Opa. Tenha um maravilhoso dia agora. Um bom homem. Como você. Você não conhece-me. Um bom homem. Fala. Você se tornou na cidade e você está ajudando todos. E você conheceu meu parceiro Arthur Morgan? Não. Eu conheci seu filho, o Sheriff. Ok. Mr. Gray aqui disse que ele teve problemas com uma família. Uma família de degenerantes. Oh, bem. Ninguém gosta de degenerantes. Os irmãos e irmãs. Eles arruinam essa cidade. Eles mataram meu pai, sabe? Isso não é certo. O problema é que nós não conseguimos vermos para chegar muito perto. E? Nós temos o ouro, Yankee. Nós temos o ouro. Eu não sou um Yankee, amigo. Eu não sou nada. Eu sou um pai de Escolar. Eu sou Escolar. E os Braithwares? Desculpa. Não sei. Mongóeres? Sabe-se. Ahahahah. O quê? Quanto de dinheiro? Ninguém. 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 Já vi que está inventando. Ninguém. Ninguém. Clemens Cove. Falei lá, nós vamos nos dar de volta e nos dar de 50 centos na dolar. Senhor, você tem um negócio. Só nos deixe de longe daquilo. Publicamente, eu quero dizer. Minha sensação é que nós vamos manter todos os cães que nos deixe de longe daquilo. Alô. Vá para os estables no sul do lado da manhã. É onde eles mantêm os thoroughbreds. Beleza. Vamos lá. Ok. O que você está? O velho louco, você deveria ver a Braithwaite, mulher. O Zé e o Sean estão planejando ir para os Braithwaites. Você não viu eles? Não, não ainda. Se eles estão lá já, melhor que eles mantém os cães. Você não precisa de isso ser mais complicado do que já é. R$5,000 por cães. Nós estamos roubando os falsos homens todos esses anos. Sim. Ele não sabe o que ele está falando. Mas, se nós conseguirmos uma terceira disso, vai ser mais caro. Vamos lá, bolo. Então, como vamos jogar com isso? O lugar está bem guardado. Então, não há problema em esclarecer em lá. Eita, nós. Vamos fazer eles pensar que estamos lá procurando uma compra. Três homens armados? Você estaria armado se você estivesse a gastar R$5,000 por cães. Nós deveríamos ir no caminho de trás, espero. Apenas ter muitas perguntas. De qualquer forma, deixe isso. Estamos perto agora. Cuidado, tem um guardado. Eu falo com ele, ok? Ok, então. Sim, estamos aqui para ver sobre esses homens e os cães. Sim, tivemos uma reunião com o Sr. Braithwaite, eu acredito. Sim, nunca ouvi sobre isso. O seu parceiro queria fazer uma investição significativa em alguns cães aqui. Mas, talvez, nós deveríamos ir para o outro lugar. Bem, ok, então. Vamos lá para os cães. Ok. Se alguém vai ver você. Comin' pasto. Sim. É isso aí. É fácil e fácil. Não precisa ir para o tempo. Nós não queremos tirar nenhuma atenção necessária. Assim, essa ideia toda de roubar de uma família, sabe? Eu acho que vai dar errado. Você foi difícil, garota. Deixe eu falar. Como é que chega no cara? Eu tô vendo daqui, mano. Você, Scarface e seu parceiro, amigo. Eu não gosto de oficiais. Nós não somos oficiais. Nós somos connoisseiros, procurando fazer algumas providências. Vamos agora, parceiro. Ok, tudo bem, segue-me. Estes são apenas os estudos disponíveis para comprar ou para trabalhar. O que você está interessado em? O que você está interessado em? Nós representamos a Arábia preta, um Arábia branca. Saratoga. Não é oficiais? Claro. Este aqui é Cerberus. Aqui você vai, garoto. Cerberus é verdade. Preciso, hein? Ok. A bandana está na. Não precisa saber o que está aqui. O preto é meu. O preto é meu. O preto é meu. O preto é meu. Ok. Vou pegar o branco no meio. Ah, não. Vou ter que pegar o branco. Calma. 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 Marston. Você vai citar eles para o cavalo de Javier? Ok. Javier. Calma. 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 Uma. Oi? Ah, tem que conduzir ele para fora, beleza. Vem então. Bem, 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 bem. Marston, você está no ponto certo. Eu vou cobrir a trás. Se tiver algum problema, regruparemos no Clemens Co. O que você está fazendo? Vamos, rápido! O que você está fazendo? Desculpe! Desculpe! Nós estaríamos em casa! Desculpe! 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 Mais estão vindo dessa maneira! Outro do campo! Desculpe! 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 Eles estão enviando os jogadores! Não! Eu vou cobrá-los! Eles foram desculpados! Teremos que ir através do campo! Desculpe! 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 Há uma caixa no campo! Não precisamos de mais problemas! Podemos sair daqui! Sim! Vamos tentar perder eles nos árvores! 5 mil! Deixar nhiều! Desculpe! Desculpe! Nos comentários estão vazando! Tem mais! Passem vão!!! Desculpe! Você vai em casa! Não! Não! Que! Não! Minha caixa! Você vai em casa! O que? Alex, você começou a gravar minha voz doido? Continua gravando, espero que eu continuasse gravando. Você já viu mais? Não! Não quero não. Obrigado. Vamos pegar esses cavalos para Claremont's Cove. Uou! Você está bem lá, garoto? Caramba! Um dos estalhos está perdido! O preto que saiu, vai! Vai! Vou pegar ele! Calma agora! Vem! 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 Não! Não! Vem! 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 Vamos lá! Vem! Vem! Relaxa! Não! Isso é fácil! E aí Morgan, por aqui! Você conseguiu! Bem feito! O Clemens Cove acabou de sair. Vamos pegar isso com ele. Isso vai ser um... Minha grafeta. Você acha que eles vão olhar para o meu lado e mais de mil pessoas? Você acha que eles vão olhar para o meu lado e mais de mil pessoas? Você acha que eles vão olhar para o meu lado e mais de mil pessoas? Aqui nós vamos! Vamos agora! Vamos! Oh... Calma, calma... Tá, não adianta. Ele vai ficar parado, tá bom. Como é que é o esquema aqui? Me viu chegando só agora? Eu ouvi que você... Eu ouvi que você pagou bons preços para os cavalos. Nós achamos mais ou menos nada, pap. É isso? Claro, pap. Eu vou jogar Davies. É meu irmão Clive. Nós somos irmãs. Estou percebendo. John. Arthur. Javier. Então, você que é? Cubano? Não. Eu não gosto de Cubano. É isso? Talvez. Por que? Por que você importa? Você não é Cubano. Talvez eu gosto de Cubano. Você é engraçado. Ele é engraçado. Não é engraçado, Clive? Clive não fala. Nós somos irmãs, mas eu nasceu primeiro. Ele saiu todo branco e branco, mas ele não sabe. Mas ele não sabe. Sim. Eu conheço esses cavalos. Eles são irmãs. Eu gosto de você. E eu vou lhe dar... Eu posso lhe dar 654. Que? Tá doido? Eu disse que poderíamos pagar 5 mil dólares por ele. E eu disse que o Boone foi feito de lindas. Só que isso não é verdade. Não um pouco. Mas... Eu gosto de você, garotos. Mas eu não tenho mais do que 700 homens. Você quer? Ou você quer levar esses cavalos para a cidade? E talvez alguém ali vai te guardar? Nós vamos precisar mais do que isso. Eu não tenho mais dinheiro, papo. Aqui. Pegue ou deixe. Uh-huh. Tudo bem. Você maluco. Não tem ninguém aqui que tem 5 mil dólares, garotos. Mas bom de te conhecer. Vejo vocês garotos novamente, eu espero. Vamos! Ah, mano. Agora que eu vou roubar desses caras de cabalo preto, mano. É agora, mano. Ué, que isso, Katsine? Não. Se eu acordar no acampamento eu vou ficar... Não, vou... Não. Não, 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 não. Eu não vou nem achar mais, velho. Caligarral. Eu tava aqui, mano. A gente desceu isso aqui tudo. Onde que a gente vendeu esses cavalos, mano? E agora? Não sei. Não sei. Perdi. Perdi pra sempre. Poxa vida. Ah, não, 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 não. Imagina que nós vamos ser maravilhosamente ricos. Hum. No final disso, nós sentimos como idiomas. É, rapaz. 128 pilas só. É, velho. Triste. Bom. É isso, galera. Arthur! Arthur! Quem tá me chamando? Dutch. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que... Você pode vender cavalos, o quê? Para Clay Cleave. Ah, olha eles aí, velho. Na enceada da onde? Olha aqui, mano. É logo ali em cima, velho. Ah, vou dar uma visita. Eu acho que a próxima missão do Dutch é aquela coisa de mágico, não sei o quê. Magician, sei lá o quê. Deixa eu ver. Se for... Olha lá. Mágico nas horas vagas. Essa missão... Eu não vou fazer um vídeo da série com essa missão. Eu vou fazer um vídeo especial. Porque essa missão é uma missão que tem uma coisa secreta. Um item secreto que você só pode pegar nessa missão. E se você passou ela, você nunca mais vai conseguir ter ele no jogo. Então, é uma arma rara que um dos personagens carrega. Enfim. Eu vou então agora pra... Eu não vou acabar o episódio ainda. Eu vou lá pegar o meu cavalo. E vou, com o meu cavalo, buscar... Eu vou tentar, né? Buscar o cavalo preto que eles têm lá, velho. Vamos ver se eles ainda têm, velho. Se estiverem, eu posso até comprar o cavalo. Não faz diferença pra mim, mano. Mas eu tenho que achar. Aquele cavalo preto é tipo um puro sangue árabe preto. Esse daqui branco já é raro. O preto ainda mais, mano. Então, vamos lá, velho. Porque o branco tem como você, pelo menos, né? Achar no mapa. Eu não achei em lugar nenhum. Localização do preto. Então, eu vou lá buscar aí e ver se eu consigo comprar de novo, de volta deles. Eu sei que aqueles cavalos você acha em loja por mil dólares. Mas, assim... É só no final do jogo que eles começam a aparecer, sabe? Não é em qualquer momento. Vamos ver se a gente consegue pegar esses cavalos. Tamo aqui. É aqui que esses caras roubaram da gente, mano. Cadê? Cadê? Peraí... Ali o cavalo branco. Por que que ele tá com um negócio preto em cima dele, mano? Bem-vindo aqui, cara. Ah, ele é metade branco, metade preto. Oh, não me preocupe. Calma. Calma. Você não vai fazer você ir embora, hein? Calma, 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 calma. Eu não estou aqui para causar problemas. Como assim, mano? Oh, você está tão cheio de lido. Ah, não. O cara é ali na frente. Eita, nois! Ah, então vem, então. Pronto. E o cavalo fugiu. Poxa, velho. Tem um cavalo metade branco, metade preto. Ele fugiu para lá, velho. Perfeito, mano. Cadê? Ah lá. Não, não, não. A gazela, aquilo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, peraí. Deixa eu voltar aqui. Não tem como carregar o último checkpoint, não? Será? Foi quando isso? Tá, perfeito. Sim. Vamos ver onde é que eu vou voltar. Se eu voltar lá no acampamento, para mim, está ótimo, mano. Só que aquele cavalo branco, metade branco, metade preto, velho. O que é aquilo, mano? Nossa, velho. Eu acho que encontramos uma coisa mais rara do que tudo. Mais rara do que o branco e o preto. Um metade branco, metade preto. Nossa. Ah, velho, eu vou ficar triste se ele estiver fugido, hein. Eu queria ver a raça. Dependendo da raça, ele vale muito. Cadê? Ali. É aquele ali? Não, aquele ali é o meu, mano. Tá doido? Peraí, 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 peraí. Sim. O quê? Vamos voltar onde eu estava. Estava vindo daqui. Estava ali da rua. Aí eu cheguei aqui, tinha um cara ali na barraquinha com um cavalo. Que sumiu! Uou! Uou, fácil. Ah, velho. Puxa. 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 Vamos ver o que esses aqui tem. Bem, quem é esse que você me trouxe? Não, esse aqui é o meu. Não vou vender, não. Tá doido? Vender agro? Nunca! Nunca! Quanto que ele cobra? Como é que é as coisas? 240? Nunca! Jamais! O que é isso? Oh, menina. Eu quero que você venha em casa. Cadê o cara do cavalo metade branca metade branca? Ah, agora eu tô triste, velho. Agora eu tô triste. Deixa eu até voltar o vídeo aqui pra eu ver, mano. Eu tenho como voltar aqui, mano. Mano, que que foi aquilo, velho? Parecia até que a sombra tava bugada em cima dele, mano. Como é que era? Como é que era o quê? É, ele tava logo ali do lado e agora sumiu. Poxa, que tristeza, velho. Salvar o checkpoint, acabou. Será que tem algum outro checkpoint antes disso? Será? Carregar jogo, deixa eu ver. Não, esse aqui é muito antes. É, velho. Poxa, que tristeza, velho. Que tristeza, mano. Agora eu tô... Não, de coração. Agora eu tô muito triste. Eu fui assim... Nossa, velho. O cara passou... Tô muito triste, mano. Vou ficar falando disso até o vídeo acabar, velho. Vou ficar falando disso... Não, velho. Tô triste agora. Tô triste. Tinha um cavalo preto e branco, velho. Tinha um cavalo Oreo. Eu podia chamar ele de Oreo. Podia chamar ele de... Fala o nome de um biscoito aí, preto e branco, velho. Não sei. Negresco, mano. Podia chamar ele de Negresco, mas não. Ah, velho. Que... Não. Agora eu tô devastado. Deixa eu ver um adjetivo bom pra isso. Eu estou... O nome desse episódio. Eu estou... Arrependo... Não, não, não. Não tô arrependido. Eu tô muito... Devastado era o melhor mesmo. É melhor parar por aqui. Galera, vou terminar o episódio por aqui. Eu tô... Não, velho. Poxa, velho. Tô muito triste. Será que tinha como domar aqui em cavalo? Poxa, velho. Vai ser tão doido, mano. Enfim, vou terminar o episódio por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. É isso. Filharam falando. Filharam vazando. Grande abraço e... Falou. Poxa, tô muito triste, velho. Tô muito triste. Tchau. Tchau.